Olá! Olha nós aqui outra vez! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, querido estudante, querida estudante do sexto ano. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu espero que com vocês também. Bom, e é isso aí. Essa é a aula de número 16. Olha só que bacana, né? Já estamos a 16 aulas juntos, né? Já aparece aí na tela para você. Não custa nada eu me reapresentar, né? Meu nome é Iago Ramos, eu sou professor de matemática, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima e esse professor, Iago Ramos, ele tem a pele branca, o cabelinho preto, camisa que eu estou vestindo no momento cinza, por cima, um jalecozinho branco, atrás de mim existe o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação aqui em Feira de Santana, tá bom? Bacana, professor! E aí, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Lembra que na aula anterior a essa, na aula de número 15, a gente falou de frações? Nessa aula de número 16, a gente vai continuar falando de frações, só que falando de frações equivalentes. O que é frações equivalentes? Quando é que duas ou mais frações, elas podem ser chamadas de equivalentes? Professor, para que que servem essas frações equivalentes? Bom, eu vou tentar responder essas perguntas dentro do que a gente vai trazer aqui para essa nossa aula, que vai acontecer ali no nosso quadro virtual, né? E aí, eu só vou tirar esta tela, porque o quadro não fica aqui, e vou colocar a outra tela. Isso não leva muito tempo, é rapidinho, já já vai estar aí. Olha só, como num passe de mágica. Aê! Olha a tela aí, tá bom? Bom, o que é que a gente tem nessa tela? A gente tem aí umas figuras, umas ilustrações, tá? E tem uma perguntinha ali, não sei se você já viu. Olha só, quais as frações que representam as ilustrações? Então, eu vou tentando criar situações aqui, e aí a gente vai tentar dizer qual é a fração para aquela cada situação. Então, nessa primeira ilustração, nessa figurazinha que eu estou apontando aqui, ó, essa barra foi dividida em dois pedaços. Ó, pedaço 1, eu vou pegar uma canetinha para ficar mais fácil. Pedaço 1, olha só aonde eu risquei. Pedaço 2. Certo? Então, uma barra dividida em dois pedaços. Então, se eu pego uma parte, olha só, se eu pego uma parte dessa barra, se eu pinto ela aqui, ó, se eu pinto essa parte aqui. E aí? Essa parte pintada em relação ao total de partes que tem a barra, qual seria a fração, aí você vai raciocinar. Bom, professor, se o senhor dividiu a barra em dois pedaços, e desses dois pintou 1, a fração a gente vai montar assim, o número 1 fica em cima, o tracinho, o número 2 fica embaixo. Perfeito, essa é a fração. Olha só, ela apareceu agorinha aí na tela. Tá vendo? Essa fração a gente lê 1,5. Por que 1,5, né? Porque veja que esse pedaço pintado e o outro pedaço que não tá pintado são metades da barra toda. Então, essa fração 1,5 representa metade. Sempre, professor, sempre. Falou da fração 1,5, você precisa saber que essa fração 1,5 significa metade. Porque metade de 2, você pega 1. Ou seja, a metade de 2 é quem? É 1. Por isso que essa fração é chamada de metade. Tá bom? Mas vamos para a outra ilustração. Veja que é a mesma barra. Veja que essa barra aqui, essa barra aqui, é essa mesma barra aqui, o mesmo tamanho, só que agora ela foi dividida de forma diferente. ela foi dividida em 4 pedaços. Então, me acompanha. Se é desses 4 pedaços, a gente pega 2, esses 2 primeiros aqui. Qual seria a fração para representar esses 2 pedaços do total de 4 pedaços? E aí você já já matutou aí e já descobriu, né? Bom, professor, se tem 4 pedaços e desses 4 a gente está pintando 2, a fração é assim, o senhor escreve o número 2 em cima, o tracinho e o número 4 embaixo. Perfeito! Essa é a fração. E ela vai aparecer aqui agora, como num passe de mágica. Abacadabra! Olha só ela aí! Essa é a fração 2 quartos. Em cima 2, embaixo 4, a fração 2 quartos. Tá bom? Belezinha! Mas eu vou deixar essa daí de lado um pouquinho e vou lá para baixo, porque tem uma outra figurinha e você já percebeu que essa figura, essa barra, é as mesmas barras de antes. ó, é as mesmas barras. Só que essa última barra ali embaixo foi dividida de forma diferente. Ela foi dividida agora em quantos pedaços? Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela foi dividida em 8 pedaços. Tá bom? Bom, certo! E se desses 8 pedaços eu só deixar esses 4 aqui pintados, ó, vamos fazer bonitinho? Se eu pegar desses 8, desses 8 pedacinhos e pintar 4, ó, qual é a fração que vai representar essas partes pintadas? Professor, se ligue, já peguei a visão do negócio aí. 8 pedaços, professor. Desses 8, o senhor pintou 4, o senhor vai escrever a fração assim, ó, em cima o número 4, o tracinho embaixo o número 8. Perfeito! Como num passe de mágica, a fração vai aparecer em 3, 2, 1, abra cadabra! Olha só ela aí! Essa é a fração 4 oitavos. 4 em cima, 8 embaixo, tá? Bom, então eu já tenho tudo que eu precisava aí. O que é que eu quero que você perceba? Olha só! Se eu pegar esse pedaço pintado aqui e colocar aqui em cima nesses dois que foram pintados, olha só! O que é que você consegue perceber? Ó! Deixa eu ver se eu consigo mexer. Ó! olha só! A primeira fração, olha só a segunda fração. Eu quero agora que você pense. E se eu colocar na parte de baixo, ó, no de baixo? Ó! 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 É uma coisa bacana essa, né? Parece, professor, que essas três frações representam a mesma quantidade. É como se essas três frações fossem a mesma fração. Exatamente. A fração um meio, a fração dois quartos, e a fração quatro oitavos, todas elas são a mesma fração. É uma fração escrita de forma diferente. É como se eu pegasse a fração um meio e escrevesse ela de outro jeito. Ah! Eu quero escrever meio como dois quartos. Ah! Eu quero escrever meio como quatro oitavos. Ah! Eu quero escrever meio como cinco décimos. Você percebe que todas essas frações que eu estou falando o número que fica em cima é metade do que está embaixo? Exatamente. Então, essas frações representam a mesma quantidade. Olha só! Representam essas três frações, representam esse pedacinho pintado que eu estou movendo aqui na tela. Ó! Tanto aqui em cima, quanto nessa segunda, quanto nessa terceira. Pronto! Quando as frações representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Eu quero deixar isso escrito aqui na tela para você. Ó! As três frações as três frações são equivalentes pois representam a mesma quantidade. Pronto! Isso é uma forma de você entender frações equivalentes. Outra forma de você entender frações equivalentes é você pensar em uma fração sendo escrita de formas diferentes mas que representam a mesma quantidade. Certo? Então, deu para entender o que é fração equivalente? Bom, vamos deixar isso aqui com mais destaque e vamos botar um negrito porque isso aqui vai ser muito importante. Tá? Beleza! Frações equivalentes representam a mesma quantidade. Professor, para que serve isso, professor? vamos fazer assim? Vamos tirar essa tela, tá? É rapidinho e já vamos colocar outra tela onde a gente vai agora entender como é que, para que? Para que funciona essa coisa da fração equivalente? Olha só, vai aparecer rapidinho aí, calma, só um pouquinho de paciência, é ligeirinho, olha só, vai aparecer na sua tela muito breve, aí, já mudamos a tela, tá? Para que serve frações equivalentes? Olha só, pensa aqui comigo, eu preciso que você seja agora o meu cérebro, beleza? Então, assim, primeiro eu quero que você saiba o seguinte, essa situação que está aqui é uma situação hipotética, é uma situação inventada, tá? mas, que ela serve para a gente compreender isso que a gente acabou de estudar, e essa situação não foi inventada pelo professor Iago, ela está nesse livro aqui, Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor Joami Souza, certo? Da editora FTD, do Plano Nacional aí do Livro Didático de 2020, está lá na página 156, o professor Iago só fez dar uma adaptada nessa situação, certo? Bacana? Então, vamos pensar aqui comigo, vamos lá. Cauã, Luna e Thales, três personagens fictícios, são irmãos e decidiram comprar juntos um jogo de videogame. Cauã contribuiu com seis dezesseis avos, é assim que a gente lê as frações quando lá embaixo o número passou de dez. A gente lê onze avos, doze avos, treze avos e assim vai. Então, aqui é seis dezesseis avos, Luna com três oitavos e Thales com um quarto da quantia necessária para comprar o videogame. A pergunta é a seguinte, quem teve a maior contribuição? quem deu a maior quantia para comprar esse videogame? Vamos pensar no seguinte, olha só, eu vou escrevendo aqui na tela e você vai acompanhando comigo. Vamos lá? Cauã, qual foi a contribuição que Cauã deu? Cauã deu uma contribuição de seis dezesseis avos como está aparecendo ali na tela para você aqui embaixo, Cauã. Certo? Mas vamos agora ver a contribuição de Luna. Qual foi a contribuição de Luna? Três oitavos. Ó, três oitavos. Então, nós vamos escrever isso três oitavos. olha só, aparecendo ali para você. Prontinho. E temos também a contribuição de Tales. Tales contribuiu com um quarto, só que um quarto ali não aparece na forma de fração, foi escrito por extenso. como é que a gente escreve a fração um quarto? Professor, um quarto, o senhor coloca o número um em cima e o número quatro embaixo. Perfeito, é isso aqui mesmo, ó, como está aparecendo aqui. Tá bom? Mas aí, olha só, o que é que a gente vai ver? A gente precisa descobrir qual dos três foi o que contribuiu mais. Como é que a gente vai descobrir isso? Acompanhe o seguinte, olha o número que aparece embaixo na fração de Cauã, 16. Olha o número que aparece embaixo na fração de Luna, 8. E olha o número que aparece embaixo na fração de Tales, 4. O que é que acontece aqui? Bom, 8 dá para virar 16, sim ou não? É só a gente multiplicar por 2. 8 vezes 2, 16. Mas, 4 também dá para virar 16. Como? É só a gente fazer 4 vezes 4. Então, vamos fazer isso? Beleza. Daqui a pouco você vai entender aonde é que eu quero chegar. Tá bom? Então, na fração de Luna a gente vai multiplicar embaixo por 2, mas numa fração se a gente multiplica alguma coisa embaixo, a gente é obrigado a multiplicar em cima para não mudar o significado da fração. Certo? Tá bom? Bom, e aí a gente já vai colocar o resultado aí. 3 vezes 2, você já sabe, isso dá 6. 6, tá bom? E lá embaixo, 8 vezes 2, quando você fizer essa continha, dá 16. Opa, 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 professor, para, 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 para tudo. Professor, o senhor está querendo me dizer que Luna contribuiu a mesma coisa que Cauã? Sim. Cauã contribuiu 6, 16 avos e Luna também contribuiu 6, 16 avos. Por que que Luna contribuiu 6, 16 avos? Porque 3 oitavos é uma fração equivalente a 6, 16 avos. E como é que a gente descobre? A gente descobriu fazendo uma multiplicaçãozinha por 2 na fração 3 oitavos. A gente encontrou 6, 16 avos. E essa forma é a forma de encontrar frações equivalentes. Se você tem uma fração e quer encontrar outras equivalentes, você faz multiplicações a partir de 2. Tá? Por exemplo, se você tem a fração 2 terços, eu quero achar frações equivalentes a 2 terços, eu faço 2 terços vezes 2, né? Em cima e embaixo. Quero outra? Faço 2 terços vezes 3 em cima e embaixo. Ah, professor, eu quero outra. Vezes 4 em cima e embaixo e assim sucessivamente. Para encontrar frações equivalentes, você pode fazer multiplicações a partir do número 2. Tá bom? E aquela do Thales, ó, eu vou multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 4, o que é que acontece? multiplicou embaixo, lembra de multiplicar em cima. Olha só. O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer? Vamos lá. Lá em cima, 1 vezes 4 dá 4 e embaixo 4 vezes 4 dá 16. Ó, veja que eu fiz em todas as frações, o denominador, que é o número de baixo, virá 16. Por que, professor? Para eu entender as três frações dentro de uma mesma quantidade, da quantidade 16. E quando eu fiz isso, eu percebi que a de Luna é equivalente à de Cauã. Ó, é a mesma, a mesma, ó, a mesma. Já a de Thales não foi igual à de Luna e de Cauã. Mas agora, pensando na pergunta da situação, quem teve a maior contribuição foi Cauã e Luna com 6 16 avos ou foi Thales com 4 16 avos? Veja que na parte de baixo todas são iguais, 16, 16, 16. Então não dá para a gente saber quem é o maior pela parte de baixo. A gente vai saber quem é o maior pelos números de cima. Cauã foi 6, a mesma coisa Luna, que está sendo maior do que Thales que é 4. 6 é maior do que 4. Então, quem contribuiu mais aí foi Cauã e Luna contribuindo com a mesma quantidade e Thales foi quem menos contribuiu para poder comprar lá o videogame que eles três querem. Tá bom? Então entendeu para que servem as frações equivalentes? Para a gente, dentro de uma situação que envolve fração, a gente conseguir comparar. A gente faz a parte de baixo ficar igual, a parte de baixo ficando igual, olhando para a parte de cima, a gente vai saber quem é que está sendo o maior ou o menor ali. Bacana? Tranquilo? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos mudar de tela, mais uma mudança de tela. É rapidinho, nem demora, olha só. É coisa ligeira, ó. Já, já aparece para você. Aí, já apareceu. Beleza, fomos ao quadro, entendemos, saímos do quadro. Bom, e eu espero que você tenha mesmo curtido essa aula. Eu curti, mais uma vez, estar aqui com você, tá bom? O que é que foi importante para a gente aprender nessa aula? Duas coisinhas. Primeiro, compreender o que é, o que são frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? Frações que representam a mesma quantidade ou a mesma fração escrita de formas diferentes usando outros numeradores e outros denominadores. E a outra coisa importante foi a gente usar essas frações equivalentes para compreender situações problema. Eu trouxe aquela situação problema dos três irmãos que foram, que precisavam, né? Que queriam comprar um videogame e cada um teve lá sua contribuição representada na forma de fração. Tá bom? Bacana? Mas, não acaba aqui. Eu acho que você, eu acho não. Eu tenho certeza, eu acredito que você pode continuar aprendendo aí, certo? acessando os links que eu vou deixar na descrição aí da aula. Esses dois links, tá? Um material é material de leitura falando sobre frações equivalentes. É um material na internet, tá? Você vai ler um material com explicação bem bacaninha. e tem um material que são exercícios pra você praticar essa coisa de frações equivalentes. Um conjunto de exercícios pra você praticar esse assunto que nós estudamos nessa aula. Tá bom? Não esquece, dois links vão estar na descrição da aula. Um é um material de leitura pra você ler sobre frações equivalentes e continuar entendendo o que a gente começou a entender nessa aula. O outro material são exercícios pra você fazer e compreender melhor o que foi estudado aqui. Tá bom? Bom, é isso aí. Finalizamos essa nossa aula de número 16. Até a próxima. Não esquece, por favor, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Bye, bye.